Douglas, Douglas recebe de novo dentro da sua própria área, faz o passeio por dentro, o passeio rasteiro, recuperou o Carlos Barbosa, inverteu o Pedro, o rei para o meio, na trave! A equipe do Campo Mourão tem que ter qualidade no passe, porque, vamos ver... Olha a inversão de novo, fez o giro, pegou o Ângelo! Lançamento, bolinho em diagonal, bola na frente, de primeira, pegou o goleiro! Não perdoa, o Ângelo faz mais uma defesa para Campo Mourão, na bola invertida, na diagonal oposta lá, hein Paulinho? Mais uma bola na diagonal. Vai para a cobrança de lateral aqui, fez a pisada o Bruno, vem o chute, Ângelo de novo! Vai aparecendo bem no jogo, bem seguro o goleiro, né, que volta hoje, ó. E aí que ele se complicou, mas poderia ter chutado a bola na primeira vez. Olha a chance! Para subir o clima do ginásio! Perna direita na bola, autorizado pelo outro, bateu! Gol! Bola no corredor, bola na frente, vem Tabela, puxou para dentro, abriu o Fernando! Ângelo! Mais uma transição rápida, né, o Pedro Rei agora para o Fernando, ó. Vem o passe no corredor, achou bom passe, pegou o goleiro, botou o rebote, escorrega, não consegue a finalização do rebote! Bem, é a defesa do Ângelo, né, uma pancada do Richa, mas muito boa a bola da equipe do Carlos Barbosa, né, bem trabalhado. O Rei está enxergando ele, querendo fazer a cobertura ali. Tabela por dentro do um, deu certo, recuperou, vem a virada, pegou o goleiro, rebote para fora! Estamos no segundo tempo, vem bola do Fernando, bola no pivô, na ultrapassagem! É de Carlos Barbosa! No momento delicado do jogo, o Fernando lançou na frente, ultrapassou com qualidade, Pedro Rei! Dessa vez não deu para o Ângelo, perna esquerda na bola, bola entrou no meio do gol, bola para o fundo do gol, para explodir de emoção o coração do torcedor! O Carlos Barbosa empata! No gol, Pedro Bianchini, vai para a cobrança, correu, bateu o Bruninho, fora! Visou o Ângelo, Pedro fechou, boa bola, Rony! GOOOOOOOL! Na ultrapassagem, Rony dominou, bola vem com o Walter e dominou, colocou no chão, carregou, perna direita, tocou na saída do goleiro. Bola para o fundo do gol, para virar o jogo! Dois para Carlos Barbosa, vira o jogo, um para Campo Mourão. Vem Bruninho, deixa passar, cai o Barros, bola de fundo! Cruzamento, está sem goleiro, bateu para o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E olha, vai tomar mais um, está sem goleiro! GOOOOOOOL! É de Carlos Barbosa! Desandou agora, sem goleiro, goleiro linha, deu errado duas vezes, Pedro Bianchini! Bota para dentro, faz o quarto para decretar a vitória do time do Carlos Barbosa CBF no jogo!